Fala Tio Chico, beleza? Oi Cadu aqui de Curitiba. Vai me deixar na espera de novo? Não. Estava pensando a respeito de retrospectiva. Você dá muitos conselhos para pessoas mais novas e tudo mais. E que conselhos o Tio Chico daria para quando ele tinha seus 10, 15, 18, 30, 40 anos? Que conselhos a experiência te deu na vida para o próprio Tio Chico? O que você acha que deveria ter acontecido? Eu acho que na minha adolescência eu estude mais. Eu ia pedir isso. Estude mais. Eu faria isso. Estudasse mais. Estude mais. Eu foco. Eu acho que eu falaria isso para mim mesmo. Com 15 anos, 17 anos, 17 anos. Acho que com 15. Estude mais. Foco. Eu falaria isso. Eu focaria. Hoje eu sou, já há muitos anos, eu sou uma pessoa... Eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Eu gosto mesmo. Eu tenho um prazer. Mas na época eu estava numa outra vibe, cara. Eu estava numa vibe completamente diferente. Então, acho que eu diria para mim mesmo, estude mais. Estude mais. E é o que eu digo para todo moleque aí que está me assistindo. Estude mais. Não adianta você ficar aí indo para a balada, fazendo, saindo. Cara, isso depois você vai se lascar. Depois você vai se lascar. Vai se ferrar. E leia, leia. Não adianta escrever tudo no infinitivo, colocando o R no final. Quando você for fazer um concurso, você vai ficar como burro. Você vai ficar para trás. Se você for fazer uma redação e botar tudo com R no final, eu ir, eu vir, eu ouvir, eu falir, eu andir, eu conseguir. Bota tudo no infinitivo para você ver. Se você passa no concurso público. Se você vai passar em qualquer prova aí para você conseguir um bom emprego. Você vai se lascar. E como é que faz Tio Chico para eu parar de ser burro? Ah, vai ter gente dizendo, ô Tio Chico, você é muito ignorante. Mano as pessoas que não tiveram oportunidade na vida de burro. Tá bom. Isso aqui é o que? Oportunidade. Eu não vou me cansar de falar. TikTok está aqui também. TikTok é oportunidade? Não é. Oportunidade. Celular, informação, leitura. Dá para você ganhar um livro todo nessa bosta aqui. A oportunidade está aqui. Todo mundo tem. Todo mundo paga aí em 24 vezes. Né? A oportunidade. Está aqui. Não tem desculpinha. Não tem desculpinha. Ah, não tive oportunidade na vida? Eu não estudei? Ah. Está aqui, ó. Você dividiu em 24 vezes. 48 vezes. Está aqui. A oportunidade. Todo mundo tem. Todo mundo tem TikTok. Não tem para ver TikTok, Instagram e tal. Então, leia um livro. Leia um livro. No meu caso, eu tinha que ter lido mais livros. Eu tinha que ter tido mais foco. Eu tinha que ter estudado mais. Eu diria isso para mim mesmo. Leia mais. Estude mais. Foco. E é o que eu digo para toda a juventude de hoje. Sendo aquele tio chato. Dá para você curtir. Dá, pô. Dá para fazer tudo. Dá para fazer. Dá para curtir. Dá para namorar. Dá para passear. Dá para viajar. Dá para fazer tudo isso. Mas, pô. Tudo é equilibrado, pô. Mas, leia. Leia. Leia Harry Potter. Leia a revista em quadrinho, pô. Leia tudo o que você quiser. Mas, leia. Porque, só lendo, você vai saber escrever direito. Quem não lê, escreve errado. Quem vai na onda do amiguinho que escreve tudo com R no final, no infinitivo, vai se lascar. Aí, você vê alguém falando, eu conseguir tudo na minha vida. Aí, você, pô. Eu vou escrever igual a ele. Eu consegui também. Você não conseguiu nada. Porque, conseguir, não tem R no final. Eu consegui. E eu não vou cansar de falar isso, tá? Não vou cansar de ficar. E aí, tem gente que me tira como arrogante, cara. Mas, como é que eu vou dar uma mensagem? Você é pipoqueiro? Ei, galera. Escreve errado mesmo. Vocês são analfabetos funcionais. Coitado. Foi por causa do sistema. O sistema é muito ruim com vocês. Não deu oportunidade. Mas, tá aqui, pô. A oportunidade tá aqui, ó. Corre atrás, sim. Vamos lá. Não sou eu que vou ficar passando a mão na cabeça de vocês. Dizendo. Vocês... Tô falando quem realmente vestir a carapuça, tá? Tá aqui, ó. A oportunidade. Baixa livro. Leia. Tem livro de graça. Tem livro pago, barato. Tem livro caro. Leia. E eu não tô dizendo pra ler os grandes clássicos, os grandes romances brasileiros. São porre. Começa lendo Harry Potter, coisas mais leves. Mas eu lhe garanto. Se você começar a ler, você vai escrever direito. Eu garanto. Tá? Então eu diria isso pra mim mesmo. Com 15 anos. Leia mais, estude mais. Foco. É isso. É uma meia culpa, tá? Meia culpa. Então eu tô falando pra molecada de hoje pra fazer isso aí. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.